é caralho 11 reais o milho lá 1,1,1 o Dionísio me falou que ele tinha guardado lá tinha 10 anos vendeu por 50 reais o milho e foi igual um rato essa pinga lá tem o cara lá que fez e deu e deixou 10 anos lá e foi igual a paga ele pega lá toda essa feira ele pega assim aí ele mistura com uma com uma tabla de aqui que tem até 20 reais aí o povo quer o meu povo quer tem um cara lá que quer comprar o ui pra ver isso não, esse tá demais não, tá legal tá legal pra fazer um lugar outro dia meu, eu cheguei no Inglaterra eu cheguei no Inglaterra eu cheguei no Inglaterra aí o povo falou moço, vamos tomar uma quesinha pra gente pra gente jantar eu falei, bora quando eu chego lá pedi uma Andréia eu não vim com as coisas aí eu falei ai eu falei nunca gostei de fingir não comecei espirrar espirrar, espirrar aí quando parou eu comecei a cortar então a pessoa com medo aí depois passou mas eu não chato tem alguma coisa que curava que deu alergia no Inglaterra alguma outra coisa que fez na mochila é esse mesmo não, é porque o final o final você também coloca lá limão limão